Provavelmente você já ouviu falar em governança, mas você sabe o que é. Podemos chamar de boas práticas, transparência, sistema de administração, mas na prática, para que serve isso? Entre outros benefícios, ela aumenta o valor da nossa instituição, norteia as partes relacionadas, protege os nossos ativos e ajuda a garantir a continuidade da nossa missão. A DARC é uma das diretorias que estimula a governança no grupo, principalmente através da simplicidade e transparência. Diferente do inglês, a nossa DARC não significa escuridão. Nós somos com C, para clarear o seu dia a dia. Então você se pergunta, mas é só no corporativo? Não. Atuamos em todas as frentes de missão e o nosso papel é apoiar a sua tomada de decisão, trazendo informações relevantes, garantindo que você atue alinhado ao planejamento estratégico e valores da nossa instituição. Ok, Hércules?